Confira agora o quadro Campo Empreendedor. Campo Empreendedor. Oferecimento Sebrae Alagoas. Assim como o produtor rural, o Sebrae Alagoas não parou durante a pandemia. Em meio às dificuldades, a instituição se adaptou para ajudar o pequeno e o microempreendedor a superar a crise. Sim, a gente está inclusive se aproximando cada vez mais, mostrando que nós estamos juntos, fazendo muitas soluções até gratuitas, nesse momento de agrura e de perdas significativas em todos os setores. O Sebrae criou soluções gratuitas, não só aqui em Alagoas, como em todo o Brasil, para ajudar nesse momento de dificuldade. Através de programas firmados em parceria com o governo de Alagoas, a Federação das Indústrias, a Embrapa e outras instituições, o Sebrae tem ajudado a fortalecer vários segmentos do agronegócio alagoano. Um exemplo disso é o programa Alagoas Maior, que já impacta 10 mil produtores em todo o estado. Fortaleceu muito algumas produções no estado, a mandiocultura, a apicultura. A apicultura está voltando com força, porque nós temos uma empresa instalada que está precisando da produção, que a produção aumente para seus negócios frutificarem. Então, temos bastante esperança de que a avicultura, a ouvindo capricultura, eles retornem com muita força. O Sebrae conta com atendimento remoto e presencial. Para saber mais, ligue 0800 570 0800 ou acesse o portal sebrae.com.br barra Alagoas. A gente adaptou uma área que concluímos no nosso Sebrae Lab, para essa área de tecnologia. Nós a adaptamos para que o atendimento seja lá, enquanto nós reformamos a sede, porque também fizemos uma reforma na nossa estrutura organizacional, reduzimos ingerências, e aí estamos adaptando a sede para essa nova situação. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Ural no Facebook e no Instagram. Até mais!